Depois dessa venta em rio temporal Fez da nossa vida um mundo desigual Qual é a tua, o teu segredo Me diz como eu vou decifrar E a verdade é absurda no plural Mas pra mim honestamente isso é normal A minha onda até o oceano Ensina como navegar Eu amo mais você do que eu Eu amo mais você do que eu A tarde as coisas mudam sem parar E a gente fala muito por falar Mas de repente a gente sente Que tudo sobrou no olhar Penso infinitamente sem parar A verdade é transparente no mirar Eu amo mais você do que eu Eu amo mais você do que eu Peço infinitamente sem parar A verdade é transparente no mirar Eu amo mais você do que eu 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 Eu amo mais você do que eu